Deus libera a tua família, esta irmã aqui. Onde está a tua família? Vem. Com quem você veio cá? Vim com minha chefe, com as minhas colegas. Porque eu via você no lar, mas o diabo não queria que você tivesse filhos nesse lar. Sim, sim. E aí começou a ter ataques, ataques. Mesmo agora, a sua vista não está boa, tem problema de vista. Sim, sim. Problema do coração. Sim, mesmo agora está batendo. Mesmo agora está batendo. E tem um problema de dor de cabeça aqui. Sim, sim, sinto sempre. Deus me disse para orar pela tua família, pela liberação da tua família. Sim. Vem com quem? Com os meus colegas do serviço. Traz eles aqui. Tem um problema de esquecimento. Sim, pai, é verdade. Estar liberto. Obrigado, pai. A tua vida sentimental não cola. A irmã não é feliz em nenhuma relação. Não, pai. Nada dá certo. Nada dá certo. E tem um problema com a tua mãe esquerda. Sente uma coisa doer lá dentro. Eu me disse para o raportista. Porque as tuas relações não dão certo. Não dão. Não cola. Não dão. Não dão. O que se passa comigo? O que eu não faço? O que eu não faço? Eu profetizo o casamento para ti dentro de dez meses. Obrigado. 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 Deus te colocou em seu caminho. Obrigado. Ela te ama, aliás, já está ali essa pessoa, já chegou a-t-il. Obrigado, obrigado. Seja bem-suada. Eu vou falar para minha irmã. Você está onde? Ela não está aqui. Não se preocupe, ela começou com problemas do coração. E depois problemas do estômago. E aí ela começou a afetar o corpo dela. Ela está acorada. Obrigado, pai. Seja bem-suada. Seja bem-suada. Essa irmã tem algo branco e pronto para dentro. Algo branco e pronto para dentro. Seja bem-suada. Você tem uma pobreza. Você será prospera. Você está livre. Seja bem-suada. Ela não é mais tua mulher do demônio Sai dessa mulher agora Ela tem demônio de serpente Tem demônio de cobra Tem demônio de cobra Serpente Tem demônio de cobra Tem demônio de cobra Não levando mais Amém Tinha demônio de cobra Erdo Não levando mais Legenda Adriana Zanotto